Bem, meus amigos, este sábado eu estive conversando com três representantes da mídia aqui de Dracena. Foi o repórter Davi Silva, do Interativo, o Jorge Zanoni, que tem o seu site próprio, e o Bruno Brandino. O Bruno Brandino conversei através de telefone e os outros dois fisicamente. O Davi Silva me afirmou que sairá candidato a vereador pelo DEM, Partido Democrata. O Jorge Zanoni pelo PSDB e o Bruno Brandino deverá, foi o que ele me falou, mas é possivelmente sim. Pela fala dele eu acredito que ele deverá sair candidato pelo DEM. Tem o Danilo Ledo, que parece que está afiliado ao DEM, mas eu não tive a oportunidade de conversar com ele no evento que houve aí, porque ele estava fazendo a filmagem, mas dizem, corre a boca pequena, que ele deverá ser candidato. O Danilo Ledo tem uma só neutralidade, né? Mas já os outros três, principalmente o Davi e o Bruno, eles já fazem em tese o papel de vereadores. Só que vamos ver se na hora que eles estiverem lá dentro eles vão fazer esse papel. Eu espero que sim, eu não posso dizer que vou dar apoio para todos, porque seria esdrúxulo. Ou você apoia um, apoia, né? Mas algum deles eu vou apoiar. Muito bem. Agora, como eu disse, é muita coragem deles, principalmente o Davi e o Bruno. Bruno, e eu até expliquei para o Bruno muitas coisas, e disse que vou fazer essa cobrança. E vou fazer. Esta coragem eu não tive. Não é que eu não tive, é que iria sair muita porradaria, que eu acredito até que saia porradaria lá dentro com eles. Porradaria no bom sentido, né? Não é porrada de um chegar e dar um soco na cara de outro, como um lá que tentou contratar alguém para quebrar as pernas do repórter Davi Silva, né? Aliás, eu não sei porque até hoje não foi apurado qual foi o mandante, que prefeito mandou. Não houve uma apuração. E o caso ficou por isso mesmo. Depois o outro veio, o Igor Torsato, que foi o autor, veio dizer que é brincadeira. Que brincadeira, esdrúxula? Que coisa... Pô, Igor, pô, você é um almão. Almão, eu quero dizer, pelo menos grande, né? Agora você faz um papel desse? Mas isso é outro assunto, tá? Então, deverá haver muita porradaria, como eu disse lá dentro. Essa coragem eu não tive. E por isso mesmo, nesse domingo eu apresentei carta para o Mário Butironi, que é presidente do PSDB, partido ao qual eu sou filiado, pedindo que colocasse meu nome na convenção, que deverá ser realizada dia 17 de setembro. Conversei pessoalmente aqui já na sexta-feira com o Mário, e para que eu participe como vice-prefeito. Claro que para isto deverá ser feita a convenção, meu nome deverá ser aprovado na convenção, não só do PSDB, como também da convenção do MDB, que estaria junto, no qual eu participaria junto com o ex-prefeito Pedretti, José Antônio Pedretti. Então, o José Antônio Pedretti já declarou, apesar de não ter lançado a pré-candidatura oficialmente, ele já declarou que será candidato, e eu pretendo sair vice junto com ele, porque eu acredito no trabalho do Pedretti. Eu acredito que, estando à frente, juntamente, à frente em tese, juntamente com o Pedretti, nós poderemos fazer um bom trabalho, como ele já fez anteriormente. Claro que ninguém consegue fazer tudo perfeito, assim como também já ter um plano de trabalho, já apresentei esse plano de trabalho para o Pedretti, já apresentei esse plano de trabalho para o Bruno, que eu tive mais tempo conversando via telefone, ele achou excelente, mas já falou também que vai me cobrar. E é claro, porque se está lá dentro, é para trabalhar, não é para ser mais um peso morto, não é para fazer trocadilho, não é para ser mais um peso morto, é para trabalhar. E isso eu vou cobrar também dos representantes, como eu já cobro dos representantes atuais, só que não tanto com muita veemência, lá da Câmara, como também vou cobrar deles se eles forem para a Câmara. Tenho a intenção de sair vice juntamente com o Pedretti, que é o prefeito que eu acredito. Amanhã, sem novo, sem medo da verdade.